Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma autora que se tornou uma das minhas autoras queridinhas ela tem três romances publicados aqui no Brasil e esses três livros foram 5 estrelas e favoritados Eu vou falar sobre os livros da Ibi Gimenez, que é uma autora que vem sendo publicada pelo selo Romances de Hoje, da editora Arqueiro e ela tem conquistado imensamente o meu coração por trazer obras de romance que vão muito além do romance Ela aborda assuntos muito importantes ao longo da sua narrativa, nos fazendo refletir sobre diversas coisas e isso é o que tem ganhado imensamente o meu coração O primeiro livro da autora que foi publicado foi parte do seu mundo, que eu simplesmente amei porque aqui a gente tem uma história onde a personagem é mais velha do que ele Acontece tudo em uma cidade pequena, eles são de mundos completamente diferentes, mas ainda assim o romance é arrebatador E nessa história a gente vai conhecer a Alexis, que é uma personagem que seus pais são donos de um hospital e eles esperam que ela herde esse legado muito em breve Porém, ela não tem muito interesse nisso, ela está super feliz com a sua profissão de médica socorrista Por outro lado, a gente conhece o Daniel, que é um jovem rapaz que ele gostaria de ver o legado da sua família em seu nome Só que ele não tem dinheiro suficiente para comprar o local que um dia foi de seus avós Então ele segue fazendo o possível paraíso, possível pela sua cidade, onde ele mora cuidando da sua cabrita de pijama, enquanto ele se dedica em outros hobbies Só que tudo começa a mudar na vida desses dois personagens quando o caminho deles se cruza O carro da Alexis cai numa vala e Daniel está lá para ajudá-la Eles imaginam que esse é o único encontro que eles vão ter e nunca mais vão se ver Então é quando a Alexis para em um bar e Daniel está lá, o seu super herói está lá Então é quando a história vai começar a ficar extremamente envolvente Então intercalado num ponto de vista desses dois personagens, a gente consegue entender perfeitamente toda a vida deles E mesmo com as diferenças de idades, que era algo apenas conflitante ali entre eles Mas a classe social era algo que impedia muito de Alexis realmente mostrar o que ele estava sentindo por Daniel A gente vai acompanhando isso ao longo dos capítulos, a gente vai entendendo por que ela não quer falar sobre ele E o quanto ele está extremamente apaixonado por ela E além desse romance arrebatador que eu comentei com vocês, com pitadinhas de cenas hot A autora também traz assuntos importantes E um desses assuntos que eu encontrei nesse livro foi com relação ao relacionamento abusivo A autora soube trabalhar nesse assunto de uma maneira bem leve Sem tirar a forma singela do livro, sabe? Sem tirar toda a sua delicadeza E eu achei muito importante a autora retratar isso ao longo do livro Porque existem diversas formas de abuso Que precisam ser discutidas e até mesmo para alerta para diversas mulheres Então eu posso dizer que Parte do Seu Mundo foi o primeiro livro que eu li da autora Que eu favorei E eu não consigo encontrar palavras para descrever o quanto eu me apaixonei pela Alexis e pelo Daniel São dois personagens completamente diferentes, mas que se completam de uma maneira sincera E mostrou que independente da classe social, independente da idade, o amor sempre prevalece O segundo livro da autora é Para Sempre Seu Que ele é o segundo livro de Parte do Seu Mundo Pode ser lido de forma independente Porque aqui a gente conhece outros personagens Mas Daniel e Alexis aparecem de uma forma importante nessa narrativa Então eu recomendo que faça a leitura na ordem E aqui a gente vai conhecer a Brianna Que é uma mulher forte, mas que ela está cansada Ela acabou de divorciar, seu irmão precisa de um transplante de rim É uma promoção que ela tanto espera no trabalho, talvez não cheguem Por outro lado a gente vai conhecer o Jacob Que ele acabou de chegar no hospital, mas já ganhou a antipatia da Brianna E para tentar amenizar essa situação que ele causou em poucos minutos Ele escreve cartas com pedidos de desculpa E aparentemente ele não é tão ruim assim quanto o Brianna esperava que ele fosse E é a partir dessa troca de cartas que eles começam a almoçar juntos Debatem sobre algumas vantagens da vida Compartilham sobre eventos sociais E compartilham até mesmo alguns assuntos sobre a vida deles Só que aí uma coisa acontece Que eles têm que embarcar em um namoro de mentirinha E é quando a história vai começar a acontecer E mais uma vez a Abe Jimenez soube como conquistar meu coração Com esse romance que me cativou desde o começo Desde a primeira página Trouxe diversos momentos engraçados Outros que deixaram meu coração bem quentinho E que eu fiquei ainda mais apaixonada pela sua escrita Mas além disso tudo, como eu falei A autora também traz alguns assuntos importantes ao longo de sua narrativa Então aqui, por exemplo, a Brianna está passando por um divórcio Então acreditar novamente no amor é algo muito difícil para ela Já Jacob, ele é um personagem que ele tem ansiedade E até mesmo caracterizado como uma ansiedade social E ele procura maneiras de lidar com isso Então são dois assuntos bem delicados A autora soube como explorar muito bem todas essas questões Trazendo algumas reflexões ao longo dos capítulos E mostrando vários métodos que podem ajudar em determinada situação E tudo isso me deixou ainda mais envolvida com o enredo E aí quando eles embarcam nesse namoro de mentirinha A gente já sabe como tudo isso vai acabar Mas ainda assim eu fiquei completamente envolvida na trama Envolvida em como o autor estava desenvolvendo essa relação entre eles Em vários momentos a personagem se pergunta E se, mesmo desacreditada no amor Esse pensamento surge em sua mente em diversos pontos ao longo do livro Então Para Sempre Seu é aquele livro E vemos dois personagens que estavam buscando maneiras de se reencontrar De recomeçar em suas vidas E acabaram com seus caminhos cruzados E perceberam que aquilo não poderia ter sido de uma maneira melhor Então esse é um livro que vai proporcionar muitas risadas Mas também algumas lágrimas E o terceiro livro da autora que foi publicado agora em 2024 É o livro Apenas Amigos E gente, eu devorei esse livro E foi mais um livro que eu favoritei Aqui a gente conhece a Kristen Que é uma mulher super prática Dona do seu próprio negócio E tem um humor muito ácido Ela namora à distância Ou seu namorado ele trabalha no exército E ele está a ponto de retornar para casa E eles vão dividir um apartamento No momento ele está um pouco conflitante com isso Pensando se isso é a melhor solução para eles ou não E aí por outro lado a gente vai conhecer o Josh Que ele é bombeiro Ele é super fofo Engraçado E não se importa com o sarcasmo da Kristen E ele é melhor amigo O noivo da sua melhor amiga Eles vão manter uma relação de amizade bem saudável Porque afinal eles vão entrar juntos no casamento de seus melhores amigos E à medida que eles vão se aproximando Kristen tenta criar uma barreira Não tenta não sentir nada por ele Porém ele já se apaixonou por ela Ele se apaixonou primeiro Só que ele respeita que ela tem namorado Ele respeita o momento dela Só que não consegue deixar de ser aquele cara extremamente gentil e fofo Quando Kristen precisa dele E à medida que isso vai acontecendo Kristen começa a perceber diversas coisas E não é só porque ela tem namorado que ela não pode ficar com ele Existem várias outras questões por trás disso tudo Que ela não pode ter uma relação com ele Afinal ela sabe que estaria determinando algo Que poderia mudar completamente o destino de Josh Esse foi aquele livro que logo nas primeiras 100 páginas Me arrancou várias risadas Depois me deixou com um sorriso bobo em diversos momentos Depois deixou meu coração em vários pedacinhos Me fez chorar E aí no final deixou o coração quentinho É um misto de emoções incríveis que a Abby de Mendes consegue trazer ao longo de suas páginas E como eu falei, assuntos importantes e impactantes fazem parte de sua narrativa E nessa história, por exemplo, ela soube como retratar a questão de infertilidade E em como as consequências e as decisões que a personagem estava tomando em sua vida Poderia afetar completamente o rumo de tudo Então intercalado também no ponto de vista desses dois personagens A gente entende perfeitamente como o Josh foi se sentindo com relação a Kristen E a gente consegue entender como a Kristen tinha várias barreiras Como ela estava lidando com toda essa situação E que ela não queria afetar a vida de mais ninguém Além da dela mesma Um outro ponto que eu gostei muito nesse livro Foi que a autora deu voz para personagens secundários E pelo que eu vi, esse é um primeiro livro de uma trilogia Tem mais dois livros que não foram publicados ainda no Brasil E eu fiquei já empolgada em conhecer essas obras também Porque, como eu falei, são três livros da Amy Gimenez Três livros que eu odeio cinco estrelas e favorei Então, assim, tenho certeza que também serão obras maravilhosas E que vão conquistar muito o meu coração Mas esse aqui é um livro que, para quem curte histórias Traga uma montanha russa de emoções Tenho certeza que esse livro vai atender todas as suas expectativas É uma obra que vai te fazer rir, vai te fazer chorar, vai te fazer suspirar E que no final vai te deixar satisfeito por ter lido um romance incrível Mas é isso, leitores Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas três obras Dessa autora maravilhosa Uma autora que vem conquistando muito o meu coração E que eu tenho certeza que vai conquistar ainda mais com suas futuras obras Se você já leu alguma delas Deixe aqui nos comentários para a gente conversar um pouquinho mais E se ainda não, o link de cada uma delas está aqui na descrição desse vídeo E por fim, não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação Nos vemos no próximo vídeo Beijos! Tchau!